E vai escolhendo o modelinho que você quer agora pro final do ano, sabe por quê? Porque tudo, tudo aqui na Faros agora, com desconto de 30% até 50%, você não pode perder. Aquela liquidação que ela faz em janeiro, ela tá antecipando, tá fazendo agora. Você que veste do 46 ao 58, venha, que você vai encontrar preço bom. Só pra te adiantar, aqui você tem calça de xantum a R$ 14,99, já com desconto. Por isso venha, tem na Moca, em São Benado do Campo e em Santana. No telefone que você pegar o endereço, 6606-8668 e ainda você pode pagar em 4 vezes, aproveite.